Oi meninas, quem fala aqui com você é a Ana Teles e hoje eu vim aqui nesse vídeo no clube do condomínio pra mostrar uma coisa pra você, como lavar o cabelo, não, melhor, a melhor forma de lavar o cabelo orgânico com volume gente, eu aprendi no curso de cabeleireiro essa técnica de lavagem, porém adaptei para o uso do cabelo orgânico lembrando que o que facilita é a técnica enrolada 3D que eu estou usando hoje que eu tenho acesso ao couro cabeludo e me permite lavar sem preocupação mas eu acredito que pra você que usa o Entrelace também ou usa outras técnicas possa servir essa dica que eu vou dar pra você hoje mas antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e dá aquele joinha pra gente poder aprender muito sobre esse universo do cabelo orgânico então vem comigo que eu vou te mostrar ao contrário do que as pessoas pensam na hora de lavar o cabelo, o ideal é você passar se você tiver na técnica enrolada 3D você não vai precisar dissolver o shampoo na água agora você vai pegar um pouco do shampoo, colocar na mão e vai começar a passar no cabelo orgânico aí o que é que vai acontecer, água e óleo não se misturam se você colocar o shampoo direto na sua raiz e começar a esfregar ele a seco, você pode fazer isso assistindo a televisão você pode fazer isso vendo óculos no celular você pode fazer isso em qualquer momento eu tô aqui agora, eu não tô na área da lavagem você vê que eu vou começar a fazer minha lavagem a seco o que é que vai acontecer, como água e óleo não se misturam ele vai dissolver a sujeira quase 90% quando você fizer essa lavagem a seco logo depois de você enxaguar, aí sim você dissolve na água, coloca o shampoo mais uma vez ou duas você vai resfumar bastante e aí logo depois você enxágua e vai repetindo até que você perceba que está limpo ou que a espuma esteja em neve aí você começa o processo de passar a hidratação depois passar o condicionador, né? que primeiro é a hidratação, depois o shampoo depois o condicionador e logo depois você finaliza com o mel cola então essa é a melhor forma de você lavar o cabelo óculos, tá? passando o shampoo antes de molhar o cabelo então, cabelo lavado, gente olha só que maravilha cabelos ao vento, bem levezinho meu Deus, que sensação maravilhosa essa sensação você pode ter nos produtos do Anatellis que eu vou deixar o link aí embaixo pra você ter essa refrescança e essa leveza no cabelo caixas e fibras com Anatellis é isso pra você ficar ainda mais linda, pronta pra arrasar tá é tudo aqui eu vou deixar você percebi é isso se moveına eu vou deixar você a Obrigado.